Não tomei a vacina contra a Covid-19, será que eu posso ser impedido de fazer concurso público? Nesse ano de 2021, segundo semestre, foi aprovada uma lei no estado da Paraíba proibindo pessoas de fazerem concurso público se elas não estiverem imunizadas, se elas não estiverem vacinadas. E aí, será que essa lei é constitucional? Será que uma lei estadual, local, pode impedir um candidato de fazer concurso público? Será que essa lei pode repercutir em outros estados e impedir você de fazer um concurso público? Fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos falar sobre esse assunto. Aqui é o Agnaldo Bastos compartilhando com você os principais assuntos sobre direito dos candidatos nos concursos públicos. E nesse vídeo nós vamos falar um tema polêmico, inclusive já quero convidar você a deixar a sua opinião. O que você acha? Você acha que o candidato pode ser obrigado a tomar a vacina pra poder fazer um concurso público? Como é que fica ali o direito da acessibilidade ao cargo público? Então, é uma reflexão bem interessante que nós vamos aprofundar nesse vídeo. Mas antes, gostaria de pedir um favor pra você, se você acompanha o nosso canal aqui, deixa a sua curtida, se inscreva no nosso canal, comente. E se você quiser participar do nosso grupo do Telegram, basta clicar aqui também no link da descrição que nós divulgamos lá vídeos, artigos e notícias sobre direito dos candidatos. Então, vamos lá pra essa temática, essa situação que aconteceu, inclusive no estado da Paraíba. O chamado passaporte da vacina. Lá no estado da Paraíba foi aprovada uma lei onde criou uma política de vacinação contra a Covid-19. E eu vou até ler trechos da lei aqui pra você, vou até pedir pra colocar aqui na tela trechos da lei, o artigo 4º da lei que fala sobre essa restrição pra poder fazer concurso público lá no estado da Paraíba da pessoa que não esteja imunizada. Veja bem, olha só, o artigo 4º diz o seguinte, ó. Garantida a disponibilidade universal da vacina contra a Covid-19 e o atendimento da faixa etária pra vacinação, os indivíduos que se recusarem à imunização poderão ter os seguintes direitos restritos. Aí lá no inciso 2, lá fala, ó, inscrever-se em concurso ou prova pra função pública, ser investido ou empoçado em cargo da administração pública, estadual, direta e indireta. E tem outros temas também como proibir de frequentar bares, restaurantes, casas de shows, boates, enfim, várias outras hipóteses aqui estabelecidas. Mas eu quero ficar com essa aí com vocês a respeito de concurso público. E aí, pessoal, olha só, no estado da Paraíba estão proibindo o pessoal de fazer concurso público que não esteja completamente vacinado. Será que isso é legal ou não? Vamos lá. Essa lei no estado da Paraíba é a lei 12.083 de 2021. No estado da Paraíba, inclusive, tem vários concursos abertos, como, por exemplo, da Polícia Civil, Guarda Municipal, Prefeitura de Campina Grande. E aí, como é que fica os candidatos que já fizeram inscrição, né? Porque teve alguns editais aí que teve uma retificação no edital por causa dessa nova lei. Qual que é o nosso posicionamento? É muito importante ressaltar isso. Eu tenho um posicionamento jurídico sobre essa situação, obviamente, fundamentado nas leis e fundamentado na própria Constituição Federal. O que acontece? No atual cenário aqui do nosso país, pelo atual cenário de imunização, né? Nós temos aí várias pessoas. O Brasil já passou aí de 50% da população total aí vacinada com as duas doses, ou seja, imunização completa. Ou seja, mais da metade da população, mais de cento e poucos milhões de brasileiros já estão completamente vacinados. A pandemia, tecnicamente, aí pelos dados científicos, já está controlada. E a quantidade de mortos, ela reduziu significativamente. E nesse cenário, será que é razoável, será que é proporcional exigir com que as pessoas sejam obrigadas a tomar vacina? Até mesmo, na realidade, elas não estão sendo obrigadas, mas está obrigando o candidato que quer fazer um concurso público a tomar a vacina. Às vezes, a pessoa tem determinadas convicções, e não se sente confortável de tomar essa vacina. Tem vários, não sei qual que é a sua opinião. Inclusive, deixa a sua opinião aí sobre a questão da vacina. Se você já tomou a vacina, as duas doses, deixa aí nos comentários para eu também ler, saber a sua opinião, saber o seu entendimento. Teve um candidato que, inclusive, veio conversar comigo falando que achou um absurdo essa lei. Inclusive, esse vídeo eu estou gravando até especificamente por causa dessa pessoa que me procurou para a gente conversar e trocar uma ideia sobre esse tema. Porque, segundo ele, a vacina é muito recente, teve pouco tempo para ser aprovada. Ele é uma pessoa que está em um bom estado de saúde e que não sentiu necessidade de tomar essa vacina e está até receoso de tomar. Eu não sei se você está receoso de tomar essa vacina. Mas, enfim, qual que é o meu entendimento sobre esse caso? Veja bem, é uma lei local, não é uma alteração na Constituição. A Constituição tem cláusulas pétreas. O que é isso? Ela tem cláusulas que garantem os direitos individuais, o direito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada. A Constituição traz garantias ao indivíduo onde limita o poder do Estado. Se o Estado, de repente, está sendo excessivo no seu exercício do poder, a Constituição traz essa garantia para a pessoa. Ela traz esse mecanismo para a pessoa se defender perante as arbitrariedades da administração, perante as arbitrariedades do Estado. E aí, nesse sentido, qual que é o nosso entendimento? Se você se sente injustiçado, se você sente ali, poxa, eu quero fazer o concurso público, existe o princípio da acessibilidade, que garante a todo brasileiro fazer o concurso público, só que tem uma lei local que está impedindo você de fazer porque você ainda não está vacinado. Inclusive, é importante ressaltar, vou ver se eu deixo no link aqui da descrição, aconteceu a mesma situação lá no Estado do Ceará, onde, alguns meses atrás, exigiram ali, até mesmo que os candidatos que viessem de outros estados apresentassem ali a questão de vacina e tudo mais, e aí essa lei foi, inclusive, derrubada, a questão da constitucionalidade dela. Então, é importante o candidato que se sentir injustiçado, ele pode recorrer ao judiciário. O judiciário, essa situação da vacina, da Covid, é algo muito novo. Então, o judiciário, ele pode sim intervir nesse tipo de situação e o juiz vai fazer a interpretação no caso concreto. Se o juiz entender que está ferindo a Constituição Federal, que está ferindo os direitos individuais, as liberdades individuais, está ferindo o princípio da acessibilidade ao cargo público, e digo mais, tem concurso que essa retificação aconteceu no meio do processo seletivo, a pessoa já fez a inscrição no concurso, e aí houve a edição de algo que é extremamente fundamental, ou seja, uma mudança no curso do concurso e uma mudança substancial. Nesse cenário, está ferindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, porque trouxe uma inovação jurídica substancial durante o momento da realização das inscrições, durante o momento de pessoas que já fizeram determinada inscrição. Então, pessoal, esse é um assunto bastante polêmico, não tem certo e errado, vai depender muito da interpretação de cada candidato, de cada juiz. E aí, qual que é a sua opinião? O que você acha sobre esse tema? Você acha que a administração pode criar restrições para os candidatos fazerem concurso, desde que esteja ali amplamente imunizado? Qual que é a sua opinião? Deixe aí nos comentários. Agradeço você que chegou até aqui no nosso vídeo. Peço a gentileza de você curtir, se inscrever no nosso canal, deixe o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo, e até o nosso próximo vídeo.